Eu segundo ouvi dizer Pensar primeiro, devias pensar primeiro Para fazer a geneira tal Que por troca de dinheiro Já vais trocar Portugal Tu não me leves a mala Tu não me leves a mala Olha bem o teu dinheiro E olha bem o teu dinheiro Vou-te fazer o convite Oh Jorge anda comigo Aqui eu vou para o estrangeiro É verdade sim senhora Aqui eu vou para o estrangeiro Aqui eu vou para o estrangeiro Não me interessa Portugal Só quero ganhar o dinheiro Com barça do mundo inteiro Com barça do mundo inteiro É ver braga pronto a novo Porque por causa do dinheiro Mas tu já queres esquecer tudo Eu não posso ir contigo Eu não posso ir contigo Não me vais levar a mal E oh Celeste eu não consigo Olha deixa Portugal E a mim não me interessa nada Se tu não queres ir comigo A mim não me interessa nada E a mim não me interessa nada É melhor eu ir sozinha Porque mal acompanhada Tu não te podes andar E a mim não é camarada Tu não te podes andar Tu não te podes andar No dia que me deressa saudade Eu venho te visitar E para por me matar Vou ganhando para vestir E para por me matar E se eu fosse para o estrangeiro A saudade fica a apertar Aqui também ganho algum Oh Celeste ia cantar Eu tenho que apostar Eu tenho que apostar Numa nova experiência Numa nova experiência Vou sair de Portugal Para não cair em Valência E é verdade sim senhor Olha que isto não é mentira É verdade sim senhor É verdade sim senhor O país onde eu nasci Sabes que eu tenho amor Sabes que eu tenho amor Não há dependimento Sabes que Portugal Não me sai de pensamento Vivo cá há muito tempo Vivo cá há muito tempo Eu sou o Jorge Loureiro Não te sai do pensamento E quer se estou estrangeiro Só te importa é o dinheiro Só te importa é o dinheiro Vais ver braga por um canudo Afinal a gente morre E cá deixa ficar tudo Eu já vou parar por aqui Eu quero parar por aqui E é pra ti Jorge Loureiro É pra ti Jorge Loureiro Não sabes que tenho ir Alguns dias vou estrangeiro Sabes que eu tenho amor Sabes não vou trabalhar Eu sou o meu mar Porque eu sei lá Porque a mim os principais Mas agora eu vou embora Porque a mim os principais Porque a mim os principais Que já me dói a garganta Que por Si Eu sou o meu mar Porque é o meu mar Porque eu tenho amor E eu sou o meu mar Que já me dói a garganta E eu sou o meu mar Eu sou o meu mar E eu sou o meu mar Eu sou o meu mar Obrigado.